Fala galerinha, tudo bem? Deixem um like aí, vou fazer mais um short pra vocês de uma coleção bem antiga XY3 Filhos Fizz ou Punks Furiosos, como foi traduzido aqui pro Brasil É uma coleção aí que... 2014, uma coleção bem antiga, que o booster pra quem quiser ver, aqui a gente vai abrir Como o booster é muito antigo, ele já meio que quase abre sozinho Vamos ver o que a gente consegue tirar É um booster em inglês, então tem mais cartas Aqui o código pra vocês, código bem diferentão, bem diferente dos atuais Não tinha nem padrão de cor, mas era bem bonito esses códigos aqui Pra vocês se divertirem no online, conseguirem alguma coisa interessante E bora ver o que a gente consegue, hein? Será que a gente consegue alguma outra rara? Como é época XY, é só 3 pra frente e não tem energia Vamos ver o que a gente consegue Aqui a gente tem uma Corrina Fantástico Temos um Hitmonlee Temos um Minchao Todos os Pokémon lutadores, né? Porque era Punhos Furiosos Temos um Machop Um Gollet Um Bellsprout Um Mienfo Um Cloucher Aqui um Tondurus Reverso Holográfico Raro Nada Mal E um Hipno Que é a nossa rara Muito bom Gostei bastante desse Tondurus Acho super da hora E é um Reverso Holográfico Rara Deixem aquele like E até a próxima Tondurus E aí E aí E aí Obrigado.